Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Vinglory News Hoje trago uma notícia bem rápida aqui para vocês O Vinglory acabou de anunciar no seu site que teremos a nova skin do Sol Isso mesmo, será o Sol Forças de Elite Essa skin será de nível raro, isso mesmo Nessa imagem podemos observar como essa skin ficará em jogo Sinceramente, eu gostei muito, a skin está bem bonita Quem quiser adquirir o papel de parede para celular desta nova skin É só correr na nossa página lá no Facebook, o link está aqui na descrição E lá irei publicar daqui a pouco o papel de parede dessa skin Para vocês baixarem e colocarem aí nos seus celulares, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje foi bem curto mesmo apenas para dar essa notícia Estamos em feriado santo, por conta disso nesse final de semana não teremos mais vídeo, beleza? Esse daqui é o último vídeo da semana Espero que compreendam e desejo um bom feriado santo para vocês Claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixa seu joinha se você curtiu essa nova skin E comenta aqui abaixo o que você achou sobre ela Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!